Olá, está no ar o Boletim Igreja no Brasil. Subsecretários dos regionais da CNBB estão reunidos no Regional Leste 1, no Rio de Janeiro, para encontro nacional, que acontece duas vezes por ano. O objetivo é partilhar experiências das atividades gerais de cada um dos 18 regionais da CNBB, vivenciar um pouco da realidade da igreja local, além de um momento de convivência. Por telefone, o arcebispo do Rio de Janeiro e presidente do Regional Leste 1 da CNBB, cardeal Orani Tempesta, disse que o encontro é uma oportunidade de formação e de crescimento. Terão a oportunidade de formação por parte da CNBB e dos responsáveis da CNBB que estarão presentes aqui. Terão a oportunidade de conhecer um pouco o Regional Leste 1. Irão conhecer as realidades assim contraditórias do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, trabalhos pastorais que aqui existem. Terão a oportunidade de formação, de conhecimento e de crescimento. E para nós é uma alegria receber todos os subsecretários da CNBB, que junto com todos os responsáveis estarão aqui para formação, para aprofundamento e partilha. A CNBB lançou a quarta edição da coleção Pensando o Brasil. O texto é sobre educação. As reflexões apresentadas no texto buscam caminhos para uma melhoria na qualidade da educação no Brasil, essencial para o desenvolvimento do país. O documento foi aprofundado pelos mais de 300 bispos durante a 55ª Assembleia Geral da CNBB, em Aparecida, São Paulo, no mês de abril. O livro já está disponível no site da edição em CNBB. E terminou nesta sexta-feira o nono Encontro Nacional de Formação Missionária para Seminaristas, o Formize. Um encontro que contou com a presença do assessor da Comissão Episcopal Pastoral para os Ministérios Ordenados e a Vida Consagrada da CNBB, reuniu cerca de 60 seminaristas de todo o país, aqui em Brasília. O objetivo do encontro é intensificar a formação missionária dos futuros padres, para que estejam a serviço de uma igreja em saída. O nono Formize faz parte da preparação do 4º Congresso Missionário Nacional, que vai acontecer em setembro, em Recife, Pernambuco. Todas as matérias você encontra no portal da CNBB na internet. Eu fico por aqui. Até domingo. Um abraço. Música 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 Música